Presidente do Tribunal Recurso de Olindo dos Santos D. Juiz Ida e Tribunal OECU se reta em suspensão. Não horas nesse da pele a launha que não há, nem se vai. A gente se reta em suspensão, vai ter um período de mar e depois, vai ter terminado, e já nem lá hoje, quando acontecem as suspensões, quase a aula lembrou, quando o juiz teve que ter um processo de tribunal, depois que a suspensão, vai ter um período de mar e depois, vai ter um período de mar e depois. É normal, pode ir a conteste e conteste fastos para ver que a indicação para o juiz e a preparar o processo de juiz.